Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora começar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É uma alegria enorme para a gente saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando nossas aulas, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, tudo isso é muito gratificante. E muito obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. E na aula de hoje, nós vamos... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, que eu sempre coloco o que a gente vai fazer na nossa aula, qual é o tema da aula. Mas para aqueles que não conseguiram ver, vamos descobrir aqui agora o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou esse ano. E eu já começo fazendo essa pergunta aqui para vocês. O que é que vocês lembram de ter estudado até aqui nas aulas de ciências? E aí, me contem. Quero que vocês escrevam nos comentários aqui do vídeo e para eu voltar aqui e ver se vocês lembram de muita coisa também. Então, eu coloquei esse quadro com alguns dos assuntos que a gente conversou aqui ao longo do ano. Então, nesse ano letivo, a gente viu vacinas, a gente estudou sobre os tecidos do corpo humano, a gente estudou sobre os métodos contraceptivos, sistema circulatório, puberdade, ciclo menstrual e fecundação, sistema reprodutor, sistema digestório, a célula, sistema nervoso, sistema respiratório e muitas outras coisas, né? Se eu fosse colocar tudo que a gente viu esse ano, eu ia ter que botar mais uns quatro slides desses aí para vocês. Mas hoje, na nossa aula, a gente vai focar nesses cinco conteúdos que eu destaquei aí. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema circulatório e os tecidos do corpo humano. E para isso, nós vamos fazer uma atividadezinha. Então, para que a gente consiga fazer essa atividade, eu preciso que vocês peguem agora um lápis ou uma caneta, o caderno de vocês, porque vai ser aquele fast quiz que vocês já estão acostumados. Eu projeto a pergunta aqui na tela, dou um tempo para vocês responderem, vocês anotam a resposta e no final a gente volta, conversa e corrige sobre essas perguntas. Então, bora lá pegar o material para a gente poder começar essa brincadeira aqui. Vamos lá? E aí, pessoal, já conseguiram pegar o material? Então, vamos começar. Ah, só uma coisa, lembrando, vocês têm 30 segundos para responder. Só que eu só começo a contar o tempo depois que eu terminei de ler a pergunta. Vocês vão ver que o cronômetro vai continuar passando, mas depois que eu terminar de ler a pergunta, aí sim eu começo a contar o tempo para vocês. Então, vamos lá, começar. Pergunta de número 1. O sistema nervoso central é composto por, letra A, nervos espinhais mais gânglios nervosos, letra B, encéfalo mais medula espinhal, ou letra C, cérebro mais nervos periféricos. 15 segundos aí para vocês. Na verdade, esperar até chegar no 15. 15. Vamos para a pergunta de número 2 agora. Pergunta de número 2. O lobo occipital do cérebro está relacionado com o sentido da visão. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 15. 15. E aí Vamos para a pergunta de número 3. O processo de hematose, que são as trocas gasosas, ocorre letra A na traqueia, letra B nos alvéolos pulmonares ou letra C nos brônquios? Vamos esperar chegar no 15. O processo de hematose, que são as trocas gasosas, ocorre letra C nos brônquios? O processo de hematose, que são as trocas gasosas, ocorre letra A, entrada de gás oxigênio? Letra B, saída de gás hidrogênio? Ou letra C, saída de gás carbônico? Vamos esperar chegar no 15. Existir-se? Existir-se? Vamos para a pergunta de número 5 A digestão dos carboidratos inicia letra A no estômago, letra B no intestino ou letra C na boca? Vamos esperar chegar no 10 Vamos para a próxima Pergunta de número 6 A enzima presente no suco gástrico responsável por realizar a digestão das proteínas é letra A pepsina, letra B pitialina ou letra C amelase salivar? Vamos esperar chegar no 15 Vamos para a próxima Pergunta de número 7 Podemos definir um tecido como conjunto de células especializadas que trabalham juntas para executar uma função? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 15 E aí Vamos para a próxima agora Pergunta de número 8 Osteoclastos, osteoclastos e osteócitos são as células que formam o tecido letra A epitelial, letra B muscular ou letra C ósseo? Vamos esperar chegar no 15 Vamos para a próxima Pergunta de número 9 Que é a penúltima Na circulação pulmonar As artérias transportam sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso E as veias transportam sangue rico em oxigênio, que é o arterial Essa afirmação pulmonar Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 20 Agora vamos para a última Pergunta de número 10 Pergunta de número 10 A célula sanguínea que apresenta a função de transporte do oxigênio pelo corpo é letra A plaquetas, letra B hemácias ou letra C leucócitos? Vamos esperar chegar no 15 Pergunta de número 10 Vamos lá agora para a correção Anotaram tudo direitinho aí? Então vamos lá para a correção do oxigênio A gente tem aqui o cérebro O encéfalo na verdade é o cérebro, bubo, cerebelo, região do tronco encefálico Mais a medula espinhal Mais a medula espinhal que está passando aqui Então isso é o sistema nervoso central O sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e os nervos periféricos Que estão aqui conectados com a nossa medula espinhal Então por isso que a resposta certa aí é letra B encéfalo mais medula espinhal Pergunta de número 2 O lobo occipital do cérebro está relacionado com o sentido da visão Essa afirmação é verdadeira Vamos relembrar lá o que são esses lobos cerebrais O nosso cérebro ele está dividido em 4 tipos de lobos A gente tem aqui o lobo frontal Como o nome já está dizendo, essa região frontal do nosso cérebro A gente tem o lobo temporal Que é esse que está aqui no nosso cérebro dos dois lados A gente tem o parietal Que são esses dois lados aqui em cima E a gente tem o occipital Que é esse lobo de trás aqui do cérebro São regiões do nosso cérebro Cada região dessa tem uma função específica Tem as que estão relacionadas com a área de linguagem Com a nossa linguagem, com as nossas formas de comunicação Tem as que estão relacionadas mais à audição Tem as que estão relacionadas com sentimentos e emoções E tem o lobo occipital Que ele está mais relacionado com o sentido da visão A gente tem aqui conectado com o nosso globo ocular Um nervo óptico que atravessa toda essa região aqui E se conecta aqui atrás No lobo occipital Então sim, o lobo occipital está mais relacionado com o sentido da visão Por isso que essa afirmação aí é verdadeira Pergunta de número 3 O processo de hematose Que é a mesma coisa que troca as gasosas Ocorre, letra B Nos alvéolos pulmonares Os alvéolos pulmonares Também são chamados de sacos alvéolares Eles estão lá no finalzinho dos bronquios A gente tem aqui ó A traqueia aqui Os bronquios que se ramificam aqui E na ponta dos bronquios a gente tem os bronquios E na ponta dos bronquios Os alvéolos pulmonares Que são os responsáveis por realizar esse processo de troca gasosa Que é Capitar o oxigênio que entra no ar que a gente respira E expulsar o gás carbônico Que o nosso corpo não precisa Então, resposta certa Letra B Nos alvéolos pulmonares Pergunta de número 4 Na expiração ocorre Resposta certa é Letra C Saída de gás carbônico Que é o CO2 Ou dióxido de carbono O que é que vai acontecer? A respiração Ela é formada por dois movimentos respiratórios A inspiração E a expiração O que é a inspiração? É quando a gente bota O ar pra dentro do nosso pulmão ciente Isso é a inspiração E nesse ar que tá entrando Tá vindo cheio de gás oxigênio A expiração Que é o que tá pedindo aí na questão A gente tá botando o ar pra fora E quem tá saindo nesse ar É o gás carbônico Que tava em excesso dentro do nosso corpo Então por isso Na expiração Ocorre a saída de gás carbônico E a gente vai liberar esse gás carbônico As plantas pegam esse gás carbônico Nas plantas e as algas E fazem um processo de fotossíntese E depois elas produzem o alimento delas Que é a glicose E liberam o oxigênio Que também sobra do processo Que elas necessariamente não precisam E a gente precisa muito Então a gente faz essa troca aí o tempo todo Com esses organismos Pergunta de número 5 A digestão dos carboidratos inicia? Resposta certa é letra C Na boca Onde especificamente Na nossa saliva A nossa saliva é rica naquela enzima Que eu tinha falado pra vocês Que é chamada de pitialina Ou amilase salivar Então é ela a responsável Por fazer o processo de digestão Dos carboidratos Ela inicia esse processo na boca É tanto que eu dei exemplo pra vocês Quando a gente come aquele biscoito De maisena De amido Bota ele na boca Ele derrete facilmente Porque o amido é carboidrato E a pitialina vai lá E digere esse carboidrato Pergunta de número 6 A enzima presente no suco gástrico Responsável por realizar a digestão Das proteínas É resposta certa Letra A Pepsina Eu acabei de falar da pitialina Pitialina e amilase salivar São a mesma coisa É só porque ela recebe Esses dois nomes E ela tá envolvida No processo de digestão Dos carboidratos Lá na boca Na saliva A pepsina É uma outra enzima Que tá lá no nosso estômago No suco gástrico E é responsável Por realizar a digestão Das proteínas Então Letra A Pepsina Vamos pra próxima Pergunta de número 7 Podemos definir um tecido Como um conjunto de células Especializadas Que trabalham juntas Para executar uma função Essa afirmação é Verdadeira É isso mesmo que é um tecido Tecido é um dos níveis De organização biológica Dos seres vivos E ele é formado Por um conjunto de células Que trabalham ali juntas Para executar uma função Então sim Essa afirmação aí Está verdadeira Vamos pra próxima Pergunta de número 8 Osteoclastos Osteoblastos E osteócitos São as células Que formam Tecido Ósseo Acho que essa tava fácil Mesmo pra quem não sabia Dos nomes das células Mas o nome aí É meio parecido com ósseo Então esses três tipos de células Elas formam o nosso osso Os osteoblastos São as células ósseas Jovens Que formam Estão lá Na formação De novas células Os osteócitos São as células Já que formam O osso Já mais maduro E os osteoclastos Eles são responsáveis Por Como se fosse fazer Aquela limpeza Ali tem células As células vão morrendo Ao longo do tempo Então os osteoclastos Eles vão lá E pegam essas células As células que vão morrendo Fazem essa digestão Dessas células mortas Aí No tecido ósseo Então Resposta certa É a letra C Tecido ósseo Vamos pra pergunta De número 9 Na circulação pulmonar As artérias Transportam sangue Rico em gás carbônico Que é o sangue venoso E as veias Transportam O sangue rico Em oxigênio Que é o sangue arterial Essa afirmação É verdadeira Por mais que pareça estranha Mas lembra quando eu falei pra vocês Até na nossa revisão Falei o seguinte Na circulação pulmonar Que é aquela que ocorre Entre o coração E o pulmão É como se invertessem os papéis Relacionado aos outros órgãos do corpo As veias Transportam Sangue venoso Que é o sangue rico Em gás carbônico E as artérias Vão transportar O sangue arterial Que é o sangue rico Em oxigênio Só que quando acontece A respiração A circulação Na verdade Pulmonar Que é a circulação Entre o coração E o pulmão Esse processo troca Porque qual é a função Da veia e da artéria A função da artéria É transportar o sangue Que sai do coração Em direção aos órgãos E a função da veia É transportar o sangue Que retorna pro coração Dos órgãos pro coração Na circulação Sistêmica O sangue sai Do coração Pela artéria E se espalha Pelos outros órgãos Do corpo Menos o pulmão E esse mesmo sangue Volta pela veia Pra o coração Dessa vez Rico em gás carbônico Quando ele chega No coração Ele tá cheio De gás carbônico Esse gás carbônico Precisa ser eliminado E precisa oxigenar De novo esse sangue Então através Da artéria Esse sangue Vai sair do coração Pra o pulmão Esse sangue rico Em gás carbônico Vai sair do coração Pra o pulmão O pulmão vai lá E oxigena esse sangue E ele vai retornar Pro coração Através de uma veia Esse sangue rico Em oxigênio Vai retornar Pro coração Através de uma veia Então sim É isso daí Que vai acontecer Na circulação pulmonar Na circulação sistêmica É o contrário disso O sangue arterial É transportado Nas artérias E o sangue venoso É transportado Nas veias Mas na respiração pulmonar É desse outro jeito Sangue venoso Transportado pelas artérias E o sangue arterial É transportado pelas veias Então Tá verdadeira essa afirmação aí Pergunta de número Pergunta de número Dez Nove já foi Vamos lá pra dez A célula sanguínea Que apresenta A função de transporte Do oxigênio Pelo corpo É Letra B Hemácias As hemácias Elas também são chamadas De glóbulos vermelhos Ou então De eritrócitos A função dela É justamente Reconhecer o oxigênio Quando ele entra Na nossa circulação Pega esse oxigênio Se liga Gruda nele E transporta esse oxigênio Para o restante do corpo Para as outras células Que estão precisando dele Isso só acontece Porque lá nas hemácias A gente tem a hemoglobina Que é uma proteína Que ela se liga com o ferro Tá É isso daí É isso que faz com que as hemácias Consigam transportar esse oxigênio Então São as hemácias Que fazem isso Qual é o papel das plaquetas As plaquetas Têm a função de Coagulação sanguínea Elas servem Para evitar Que a gente tenha Uma hemorragia Que a gente se corte E morra aqui De tanto sangue Saindo Elas que fazem Esse processo De fazer o sangue Coagular Para que a gente não morra E os leucócitos São as células De defesa Do nosso organismo Então Agora que a gente Já terminou A correção Da nossa atividade De hoje Eu tenho Duas perguntinhas Para fazer para vocês Primeiro Qual foi Desses assuntos Que a gente estudou Aqui hoje Que vocês mais gostaram De ter estudado E por que Que vocês mais gostaram Desse assunto Vocês vão ter Um minutinho aí na tela Para responder isso Pode colocar Nos comentários Aqui do vídeo Ou então Vocês podem Escrever no caderno Tirar uma foto E marcar a gente Nas redes sociais Que eu vou adorar Ver essas respostas De vocês Então vamos lá Tem esse tempinho Aí para vocês E aí Obrigado. Acabou o tempo. Então, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado muito em breve. Então, continuem se cuidando, gente. Tem aí. A pandemia ainda não acabou e também tem esse vírus novo aí da influenza que está solto. Então, se cuidem aí do outro lado e a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.